Olá meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera-tel. Opa, beleza meus amigos? Nós fomos convidados aqui, gente, por uma família. Primeiramente vamos agradecer a Deus, né, por estar aqui, por Ele permitir que estejamos aqui fazendo esse trabalho. E agradecer a vocês pelo carinho, pela força que vocês dão para nós, né? Muito obrigada mesmo, que Deus os abençoe. Nós fomos convidados por uma família para vir nesse local fazer uma investigação. Há muito tempo que vem pedindo, né? Como eu falo para vocês, demora, gente. Tem muita gente mesmo, já tudo agendado para mim fazer a investigação. Muito longe, gente, eu não consigo ir, tá? Muito longe eu não consigo, por causa do meu trabalho. E essa família convidou a gente para fazer esse trabalho, mas acabou de chegar aqui. Estava tudo calmo, né, amor? Quando a gente foi começar o vídeo aqui, começou essa ventania. Mas o vento, olha, de repente. Então, espero que não atrapalhe aí no áudio, né? Então, eles convidaram a gente para vir aqui fazer essa investigação e a mãe da menina contou para a gente assim. Que a menina tinha 17 anos, ela namorava, tinha 17 anos e ela estudava. E ela começou a namorar com um amigo dela de escola, né? E com o tempo namorando, ela disse que ele chegou a bater nela, tinha ciúmes dela e bateu nela. E aí a família começou a falar para ela que ela fosse lá e denunciasse ele. Porque ele não podia mais se aproximar dela porque ele era muito violento, né? Ela chegou, ele chegou a quebrar o nariz dela. Então, eles não queriam mais que esse rapaz se aproximasse dela. Então, a mãe, o pai, os irmãos, tudo pediu para que denunciasse ele. E ela denunciou e ele teve que ficar algum tempo assim, não podia se aproximar dela. E disse que quando ela estava com 19 anos, ela já estava fazendo faculdade de engenharia. Ó, gente, é uma moça linda. Eu vi a foto dela, linda, linda, linda. Ela estava fazendo faculdade de engenharia e disse que um dia ela foi estudar e não retornou mais para casa. E eles começaram a procurar ela, procurar ela, o carro dela, né? Porque ela ia de carro, né? Ela tinha o carro dela. E não encontraram de jeito nenhum. Depois de seis dias, né? Que eles estavam procurando ela, um trabalhador rural encontrou ela aqui, ó. Jogaram dentro dessa mata aqui, gente. Já tinha seis dias já. Diz ele que sentiu o mau cheiro, viu o lugar que estava pisado e resolveu entrar para olhar. E levou um grande susto, né? E aí ele chamou a polícia, né? E a polícia já desconfiou que era porque já estava procurando a menina, né? Já desconfiou. Então já os pais dela veio também, né? Para reconhecer o corpo. E a mãe dela disse que na hora o choque foi tão grande que ela saiu daqui carregada. De tanto que foi um susto, porque ela viu as roupas, né? As coisas dela e viu que era ela. O carro dela eles já tinham encontrado na cidade, mas não tinham encontrado ela ainda. E essa menina, ela falou assim que era uma menina muito dócil, uma menina muito querida, estudiosa, né? Ela queria ser engenheira, né? E ela cursava essa faculdade para ser engenheira. E a mãe dela disse que desconfiou, foi desse ex-namorado. Mas já tinha dois anos, né? Que eles tinham separado e... E aí já tinha aquela medida de proteção, acho que é uma coisa assim, né, amor? Já tinha encerrado. E ela não foi mais atrás porque ele também não foi mais atrás dela. Então ficou tudo bem. Só que a mãe dela falou para mim assim, gente, eu vou contar do jeitinho que ela me contou, entendeu? Que ela desconfia dele. Mas foi investigado e disse que na hora que aconteceu tudo isso, ele estava com os amigos dele. Não saiu de lá. Então como que foi ele se ele estava com os amigos dele, né? Foram testemunhas e tudo. Então não foi... Ele não foi incriminado. E nunca conseguiram encontrar o que fizeram com essa menina. Ela sofre muito, gente. Ela sofre muito, muito mesmo, né? Ela falou que já tem 11 anos que aconteceu isso. Quando a pessoa me conta quantos anos, tudo, eu conto tudo para vocês. Só quando a pessoa não fala nada para mim, né? Mas ela já foi contando tudo. Já falou que tem 11 anos que aconteceu tudo isso. Nunca descobriram quem fez isso com a menina, né? E ela tem aí uma certa suspeita. Tinha suspeita dele, né? E de outro rapaz que ela não falou para mim quem que é. Mas a suspeita era dele. Ele depois acabou mexendo com coisas erradas, né, amor? E ele está preso. Esse rapaz, ela falou para mim. Então, a gente vai passar o K2, tá? E se der presença, a gente já faz logo um Spirit Box. Porque ela disse que a filha dela precisa de ajuda. Ela só disse assim para mim. Minha filha precisa de ajuda. Eu tenho certeza. Me ajuda. Por favor, eu estou pedindo para você. Me ajuda. E a gente vai passar o K2 para ver se tem presença de Espírito. Desculpa aí demorar muito. É que a história é grande, né? Vocês sabem que eu não posso contar tudo aqui. Porque é muito grande. Mas eu dei uma resumida aí. Eu acho que vocês conseguiam entender o que aconteceu com ela, né? A gente vai passar o K2, né, amor? Se der presente, faz o Spirit Box. Se você não é inscrito no canal e quiser se inscrever, se inscreva. Ative o sininho para novas notificações. Me segue no Instagram. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. Meu canal secundário junto com o meu filho. E a gente agradece de todo coração, tá bom? E não esquecendo aí, gente, de deixar o like, tá? Para fortalecer o canal. Vamos passar o K2 aqui, amor? Eu liguei o K2, mas até agora ainda não. Mas como eu disse para vocês, né? Se eu consigo ir até o local, eu vou porque eu gosto de estar no local que aconteceu. A gente já pediu licença, né, amor? Para entrar. A gente entrou aqui na mata, a gente já pediu licença. Com todo o respeito que a gente entra. E que a gente não quer afrontar. De maneira nenhuma. Se tiver presença de espírito, só que no K2 nós estamos aqui para ajudar. Não queremos afrontar. É com todo o respeito. Olha aqui, amor. Tem um sinal. Tem um sinal aqui. Ela disse que logo na entrada, né, deve ficar tudo aqui. Gente, ela está olhando no chão. Olha, ela deu um sinal. Ela está me ensinando. Olha aqui no chão, né? Dá para você pegar aí. Tem uma roupa aqui. Eu não sei, gente, se é a roupa dela que ficou aí. Ameia, né? Se alguém entrou aí. O que foi? Não vou ficar mexendo, né? Só mostrei para vocês que está aqui alguma coisa. Tem uma entrada aqui também, ó. Mas eu não vou para lá porque já deu aqui, né, amor? É, o sinal ajuda. E a gente vai fazer logo o Spirit Box, tá bom? Para a gente ajudar esse espírito. Porque vocês sabem, né, gente? Nós estamos aqui é para ajudar. É que nem a mãe dela diz. Pelo menos, descobre para mim se a minha filha precisa de ajuda. É só isso que eu quero. Então, vamos fazer o Spirit Box e tentar um contato com esse espírito para ver se o espírito é dela, né, amor? Com toda licença e todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 está aqui agora? Você pode me dizer o seu nome? É o seu nome. Viviane? Viviane. Viviane, eu estou aqui para te ajudar. Se você puder responder umas perguntas, eu te agradeço, de todo o meu coração. Perguntou se foi a mãe dela? Foi a mãe? Foi sua mãe que mandou eu aqui. E os seus irmãos. Seu pai, toda a sua família pediu para mim vir aqui, Viviane. Você está precisando de ajuda? Não, não. Pode falar. Sim. Sim. Viviane, a sua mãe disse para mim que você realmente estava precisando de ajuda, que era para mim te ajudar. E eu estou aqui para te ajudar. É, sua mãe. É, sua mãe. Tá bom? Você me ajuda? Ela falou. É. Viviane, você pode dizer para a gente? Quem tirou a sua vida aqui, Viviane? Se você puder, tá bom? Quem? 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 Foi meu ex? É isso que você falou? Seu ex? Namorado? Você pode dizer o nome dele? Não. Por favor. Julio. Julio? Sim. Julio era o seu ex-namorado? Foi eu. Sim. Nossa, amor. E o ex? Meu ex. Mais o que que ela falou? Mais? Era muito. É, muito? Muito o que? Proja. Ele era o que? É muito. Então é o ex-namorado dela mesmo. É que a polícia investigou, né? Mas não teve provas contra ele. O que aconteceu, Viviane? Pode falar, por favor. Ele enganou? Ele enganou e me usou. Escutou? Hum. Ele te usou, então. É, você tinha voltado pra ele? É isso? Porque ela falou que ele me enganou. Enganou? Pode falar pra nós. Sim. 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 Você tinha voltado pra ele, então? E sua mãe sabia? Não. Não. Ela não sabia. Não sabia. Você a escondeu da sua mãe? Por que? Porque ele... Ele disse que não ia fazer mais o que ele tinha feito com você. Não entendi. Você entendeu, não? Não sei. Ele enganou ela, né? É. E ele mentiu. E ele voltou a fazer? Pode falar, Viviane. Eu só vou te ajudar, tá bom? Acho que ele ameaçava ela, né? Ela tá tendo dificuldade. Eu acho que ela era ameaçada por ele, né? Lembrando que ele tirou a vida dela com a faca, tá, gente? Não vou falar, né? Mas é assim, ó. Com a faca. Eu tinha esquecido. Acho que eu falei no começo, eu não lembro. Fata. Viu? Fata. Sim. Como ele trouxe você aqui, Viviane? Não. Não. No carro? Sim. No seu carro? O carro dela de Itaficola ficou lá? Sim. Na cidade? Só não sei se ficou na faculdade ou ficou na rua. Esqueci de perguntar pra mãe dela. Seu carro ficou aonde lá? Você lembra? Lembro. Lembro. Aonde? Você pode falar pra nós onde ficou? Não. Na rua. Na rua. E ele veio, então, com o carro dele. E você entrou no carro dele? No carro dele. E você entrou no carro dele? Porque você tinha voltado a namorar ele. Então, por isso que você entrou no carro dele? Ela entrou no carro dele. Ela entrou no carro dele. Ela entrou no carro dele. A polícia. A polícia. Ele enrolou. Ele enrolou. Ele enrolou. Então, tinha alguém junto com ele ajudando ele. Tinha alguém junto com ele ajudando ele? Isso. Isso. Viu? Você pode falar o nome pra gente? Se puder, né? Não sabe. É estranho? Era amigo dele, mas era estranho pra você? É isso? Quando você entrou no carro com ele, ele tava com o amigo dele? Tô tentando entender, gente. Não, ele não tava com o amigo dele, viu? Não tava junto. Tava só ele. Será que então foi isso que ele fez pra enrolar a polícia? Só tava ele. Sim. Então, Viviane, como que teve a participação do amigo dele? Você pode falar pra gente? Não. Pode falar? Não. Mas que ela falou, ela? Hã? Ela? Foi aqui mesmo, né? Que tiraram sua vida? Por favor, responde a gente, tá? Eu espero você responder. Eu sei que você tá tendo dificuldade. Aqui. E foi aqui? Que eu morri. Morri. Ele estoqueou você aqui mesmo, nesse local? Foi. 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 Eu queria saber como teve a participação do amigo dele. Você pode falar pra gente? Ele tava no carro. Ele veio com o outro carro, né? Sim. E o outro. Espera aí. Ele me deixou aqui? Te deixou aqui? Sim. E? Ela falou assim que não morreu. Ela não tinha morrido ainda. Quando ele deixou você aqui, você não tinha morrido ainda, é isso? Isso. Viu? Isso. E? Com o passar do tempo? Na manhã? Você ficou aqui. Peraí, deixa eu tentar entender o negócio. Ele voltou aqui depois que ele te esfaqueou? É isso? Nossa, amor, é verdade. Ele voltou. E você ainda estava viva? Não, não. Estava viva. Estava viva. E ele fez o quê? Ele forcou? Ele forcou. Ele forcou. Com ele. Com o amigo dele. Voltou com ele, né? Com o amigo dele, é isso? Gente, eu estou tentando entender aqui. Ela não tinha ainda morrido quando ele veio. E depois ele voltou com o amigo dele e ainda enforcou ela. Para ter certeza que ela estava. E esse amigo dele foi o álibi dele. Nossa, álibi, viu? Então, nossa, eu não sei nem. Nós estamos pegando uma situação bem difícil agora, gente. Para dar notícia para a família, viu? Ele está preso. Você sabia que ele estava preso? Não. Não, eu sabia. Ele está preso por outras coisas que ele andou fazendo. Ele merece. Ela falou, você viu? Ficar preso. Ô, Viviane, você lembra o ano que aconteceu isso com você? Lembra assim. Lembra assim. Qual o ano? Pode falar. Nós vamos te ajudar agora, tá bom? Acheidinha. Onze? Dois mil e onze. Dois mil e onze. Dois mil e onze. A mãe dela falou que tem onze anos, né? É isso mesmo, ó. É ela mesmo. Porque, gente, a mãe dela mesmo falou para nós, que era isso. Foi. Vamos, então, é... Você perdoa ele do que ele fez para você? Para que você seja encaminhada, para que você siga seu caminho de luz e vai descansar em paz, né? Eu sei. Ela quer dizer o amigo também, né? E ele. Ela não sabe o nome dele. E você quer pedir perdão para alguém? Para minha família. Para a família. Por ela, acho que não... Por você não ter contado que tinha voltado para ele? É isso? Foi. Foi. É duro, né? É difícil. Eu sinto muito por tudo que aconteceu com você, Viviane. Eu vi sua foto. Você é muito, muito, muito... Era muito linda. Mas agora, você vai seguir seu caminho de luz. Vai descansar em paz, tá bom? E nós vamos te ajudar. Tá bom? Nós vamos orar por você. Deixar um copo d'água, uma vela. A água significa a pureza que mata a sede e a vela, a luz. Para quem está na escuridão, tá bom? Você quer? Quero. Nossa. Tem presença de mais algum outro espírito aqui? Tem, Viviane? Eu posso ir. Não, eu posso ir. Ela falou. Ela disse que vê. O que você vê? Sim. É você? Ela falou? Eu entendi também que é um é você. O nosso anjo, ele se faz presente aqui. E você pode seguir o anjo de luz, tá bom? Ele vai te encaminhar. E eu estou muito feliz de poder te ajudar, muito feliz de você aceitar a ajuda, tá bom? Eu também. Eu também. E obrigada por responder as nossas perguntas. A gente sabe que é difícil para você, tá bom? E você segue, então, o anjo. Esqueça tudo o que aconteceu aqui nesse mundo, tá? Vamos. Isso. Vamos pegar a água dela para ela? Vamos. Siga em paz, tá bom? Meus amigos, agora a gente vai fazer o encaminhamento da Viviane, né? A gente ficou bastante triste, né? Com o que ela contou para a gente. Realmente foi o ex-namorado dela que tirou a vida dela. Teve a participação de um amigo, que foi o Árabe, né? Que ele teve para poder se sair. Ele não tinha ainda tirado a vida dela. Quando ele estaqueou ela, ele voltou. E acabou o serviço que ele queria fazer. Olha, bastante triste, né? A gente fica muito sentido com isso. Mas o que a gente pode fazer agora é ajudar ela a ser encaminhada para que ela possa descansar em paz. Agradecido ao nosso anjo de luz, que vai fazer o encaminhamento dela, né? A gente vai levar ela e a gente vai orar por ela. Eu, vocês e o Téu. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Pai nosso, no céu, santo é o Teu mundo, Teu reino. Viviane, tem presença de espírito aqui? Pai nosso, no céu, santo é o Teu mundo. Pai nosso, no céu, santo é o Teu mundo. Agradecido ao nosso anjo de luz, né? Que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.